Quem nunca já pensou num erro que fez e se arrepende profundamente nele? E fala o seguinte, onde eu estava, onde estava a minha cabeça quando eu cometi esse erro? O ser humano é imperfeito, provavelmente aconteceu com todos nós, mas afinal, onde vai levar a gente esse sentimento negativo, esse sentimento de culpa, a verdade para nenhum lugar? Já falaram os sábios no Talmud, não se veja como malvado, não se veja como um rachá, isso não está isentando você de refletir, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, a gente tem que fazer tshuva, não querer o mal e fazer o bem. Mas se o erro já está feito, se já aconteceu, não tem o que fazer, além da tshuva, e o que fazer com o pensamento de onde estava a minha cabeça quando eu fiz isso? O pensamento que a gente tem que ter é um pensamento positivo para acolher a gente, e é um pensamento o seguinte, De modo geral, o ser humano que é bem intencionado, a cada momento ele está dando o seu melhor, então acontece que a gente faz erros, e acontece que a gente faz erros graves também, e aí a gente tem esse sentimento, coloca a mão na cabeça, onde a gente estava, e realmente é difícil a gente não errar, Porque o ser humano ele é imperfeito, mas uma vez que a gente errou, a gente pode refazer, uma vez que a gente caiu, a gente pode levantar, e a ideia é entender que ao mesmo tempo que eu faço tshuva, ao mesmo tempo eu estou dando o meu melhor a cada momento, Porque a gente vai cair durante a vida, é normal cair, o rei Salomão fala que o tzadik, ele cai sete vezes, na verdade cai muito mais que sete vezes, sete é só um número que quer ensinar a gente um símbolo, Agora vocês sabem qual é a diferença entre o tzadik, o justo, e o rachá que é o malvado? O tzadik ele cai, só que ele se levanta depois da sua caída, o rachá que é o malvado ele cai, mas ele fica caído, Ele não se levanta, então a gente tem que ter esse mantra na nossa cabeça, caiu, levanta, como já falou o profeta, que na falte camte, quando eu caio, eu me levanto, Agora afinal, a gente nesse mês de Elul, fala tanto de tshuva, e já está famoso, já está muito comum, tem que fazer tshuva, e se arrepender do passado, e tomar uma decisão futura positiva, Mas afinal, será que tem um passo a passo para tshuva? É isso que eu quero revelar para vocês hoje, é interessante que desde o começo do mês de Elul, as paraxotas, as porções semanais que a gente lê na Torá, elas ensinam a gente um passo a passo para tshuva de maneira perfeita, No começo do mês de Elul, a gente lê a paraxá de Re'e, Re'e vem do verbo lirot, ver, para fazer tshuva, a gente precisa ver, ver significa meditar e refletir nas nossas ações, Depois que eu meditei, a próxima paraxá é xofetima, que vem do verbo lispot, que significa julgar, depois que eu refletir e meditei, eu vou julgar, igual um juiz, cada ação e ação, o que está certo e o que está errado, depois vem a paraxá de kitetse, latse, significa sair, Uma vez que eu já refleti, já julguei, eu vou sair dos atos negativos, mas não basta só sair, depois vai ter a paraxá de kitavô, que significa lavô, vir, agora que eu saí do lado negativo, eu vou vir para o lado positivo, e aqui agora tem que tomar muito cuidado, porque a gente se costuma se empolgar muito, que é muito bom, que é maravilhoso, Só que a gente esquece que a gente tem que amadurecer e consolidar nossas ações, por isso que a próxima paraxá é nitsavim, fica nitsav, fica parado aí, se cozinha, amadurece, se consolida, porque a gente tem vontade de começar a fazer mais de coisas, de mais coisas, mais coisas, mais coisas, de começar a rigorar em milhões de coisas, e como a famosa frase, o que vai muito rápido, ele pode também voltar muito rápido, então se a gente começar muito rápido, de maneira imatura, de maneira inconsistente, nosso caminho espiritual, subir muito rápido, a gente pode cair muito rápido, então a gente já torna nitsavim, fica parado, aproveita o que você tem, amadurece e se consolida, antes de crescer mais, por que crescer mais? Porque na vida a gente tem que sempre crescer mais, não tem como também ficar a vida inteira consolidando o que a gente faz, por isso que a próxima paraxá é vayeler, andar, caminhar, porque tem outro problema, tem pessoas que ficam acomodadas a vida inteira, eu faço 3, 4 mitzvot e pronto, está errado também, tem que lalechet, tem que andar, tem que caminhar e continuar na nossa jornada espiritual de Torah e mitzvot, de crescimento, depois, a gente tem que realmente pensar o que a gente pode fazer a mais, porque se a gente já tem esse passo a passo até aqui, que é muito fácil falar, difícil fazer, mas vamos dizer que se Deus quiser, a gente vai conseguir com a força de Hashem, com a ajuda de Hashem, com a força da nossa vontade, o que a gente tem que fazer? Realmente a gente tem que buscar fazer mais, mas a gente não pode buscar fazer o a mais sozinho, a gente tem que se consultar e ouvir os mais velhos, ouvir os sábios, ouvir os rabinos, as pessoas mais experientes, por isso que a próxima paraxá é rá azino, lê rá azina, ouvir, escutar, vai ouvir os mais velhos, para que eles te possam te falar o que isso vai fazer a mais, e depois desse caminho, qual é a última paraxá? Essa é a bênção, a bênção é seguir esse caminho, é poder ter Hashem com a gente, é poder estudar Torá, cumprir mitzvot, fazer tchuvá, negar as maldades, deixar de lado o mal, querer e optar pelo bem, essa é a maior bênção que a gente pode ter na nossa vida, por isso o final desse ciclo, que a última paraxá, do passo a passo da tchuvá, e a última paraxá de toda a Torá, vezot a berachá, essa é a bênção, que a gente possa atrair para nossas vidas e para todo mundo, saúde, bênçãos e muitas alegrias.